Olá pessoal, hoje Alice e eu vamos ensinar pra vocês uma música bem legal Você vai fazer com a gente todos os gestos O nome da música é O Peixinho da Maré Canta com a gente O peixinho da maré, muito esperto ele é Ele pula fora d'água e não tem medo de nada O peixinho da maré, muito esperto ele é Nada até com tubarão e também com camarão O peixinho da maré, muito esperto ele é Brinca com a tartaruga e também com a beluga O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Ele não foge da raia, gosta da peixe de saia O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Ele é pronto o dia inteiro, é um peixe beligeio O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Ele pula fora d'água e não tem medo de nada Nada até com tubarão e também com camarão Brinca com a tartaruga e também com a beluga Ele não foge da raia, gosta da peixe de saia Ele é pronto o dia inteiro, é um peixe beligeio O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Agora que você cantou com a gente a música Do peixinho da maré, que tal fazer uma atividade bem legal? Vamos fazer o nosso próprio peixinho Peça ajuda de algum familiar Eu vou deixar várias sugestões que você pode fazer O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Ele pula fora d'água e não tem medo de nada O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Nada até com tubarão e também com camarão O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Brinca com a tartaruga e também com a beluga O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é Ele não foge da raia, gosta da peixinha de saia O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é O peixinho da maré, muito esperto ele é